Olha o swing aí Eita swing Já precisa de mil graus, hein Hoje eu vou pra balada pra dançar corrom Eu vou dançar que jama, eu não quero ficar só A mulher me deixou sozinho na multidão O paga de choteiro entra nesse arrozão Bora gatinha, bora gatinha Eu não tenho culpa desse correção galinha Eu tô solteiro, você tá sozinho Quando parto com o rubrica, lá vai o homem galinha Caracó, caracó, quando o homem é galinha Ele nunca fica só Caracó, caracó, com o rei do galinho Ele pega as lindas no gogão Caracó, caracó, quando o homem é galinha Ele nunca fica só Caracó, caracó, com o rei do galinho Ele pega as lindas no gogão Hoje eu vou pra balada pra dançar, eu vou dançar aqui chão, eu não quero ficar só A mulher me deixou sozinho na multidão, vou pagar de solteiro, entra nesse rosão Bora gatinha, bora gatinha, eu não tenho culpa desse coração galinha, eu tô solteiro, você tá sozinha Quando passa o povo grita, lá vai o homem galinha, corococó, corococó Quando o homem é galinha, ele nunca fecha só, corococó, corococó Sou o rei do galinho e ele pega a cena do jogão, corococó, corococó Quando o homem é galinha, ele nunca fecha só, corococó, corococó Sou o rei do galinho e ele pega a cena do jogão Vitória e não, J.F.M Olha a mulher aí chegando, né? Certo, já do migrão Tá fechando o teclado, estava o teclado E liga aí galera que minha banda vai tocar Bota o volume no deus e paredão pra arregaçar Tem que ter animação, também a ostentação Com o swing da guitarra e a latada percussão E liga aí galera que minha banda vai tocar Bota o volume no deus e paredão pra arregaçar Tem que ter animação, também a ostentação Com o swing da guitarra e a latada percussão E elas descem até o chão, descem até o chão Tem o swing da guitarra e ela tá na percussão Descem até o chão, descem até o chão Tem o swing da minha banda, ninguém se segura Eu digo desce até o chão, vai! Desce até o chão, eu sou o swing da guitarra e ela tá na percussão Desce até o chão, desce até o chão Tem o swing da minha banda Caprichando, teclado, cristal, teclado Pronto, já, rapainho Olha a filera aí chegando Se liga aí galera que minha banda vai tocar Bato o volume no doze, paredão pra arregaçar Tem que ter animação, também é agitação Com swing da guitarra e a latada tem noção Se liga aí galera que minha banda vai tocar Bato o volume no doze, paredão pra arregaçar Tem que ter animação, também é agitação Com swing da guitarra e a latada tem noção Desce até o chão, desce até o chão Que eu sou o ing da guitarra e ela tá na percussão Meu sapéu é o chão, meu sapéu é o chão, com o swing da minha banda É sempre é isso, menino Ando e chão do paredão Chama pai, essa é mais um meu parceiro de compositor Olha que o baile tá bombando, DJ aumenta o som A novinha tá dançando, mexendo e achando bom O baile tá bombando, DJ aumenta o som A novinha tá dançando, mexendo e achando bom E desce e sobe, vem com a bunda, vai quicando, vai quicando Com a mão no paredão, e desce e sobe, vem com a bunda, desce e sobe E com a mão no paredão, olha que o chão, 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 chão A novinha tá quicando de frente pro paredão O chão, 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 chão A novinha tá quicando na frente do paredão Olha aqui é chão, 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 chão A novinha tá quicando com a mão no paredão Chão, 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 chão A novinha tá quicando de frente pro paredão Fica novinha Tá brincando o paredão Caprichando o teclado, escravo o teclado Olha aqui o baile tá bombando DJ aumenta o som A novinha tá dançando Mostrando e achando bom O baile tá bombando DJ aumenta o som A novinha tá dançando Mostrando e achando bom E desce e sobe o rio com a bunda Desce e sobe o rio com a bunda Vai quicando, vai quicando Com a mão no paredão E desce e sobe o rio com a bunda Desce e sobe o rio com a bunda Vai quicando E com a mão no paredão Olha aqui é chão, 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 chão A novinha tá quicando de frente pro paredão No chão, 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 chão A novinha tá quentando com a mão no paredão Olha aqui chão, 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 chão A novinha tá quentando de frente no paredão No chão, 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 chão A novinha tá quentando com a mão no paredão É pra branca nos paredões, hein? É pra branca nos paredões, é pra branca nos paredões Montrei um carro velho, montei um paredão Adoro a mulherada, só anda de carrão Ele é muito equipado, com meu paredão ligado Sem tela DVD, sem arco lecionado Sem beijão com o uso e muita cerveja gelada A mulherada fica louca pra entrar no legal Entra a mulherada e fica até o chão Só se rebola no carro velho, meu patrão Entra a mulherada e fica até o chão Só se rebola no carro velho, meu patrão Entra a mulherada e fica até o chão Só se rebola no carro velho, meu patrão Entra a mulherada e fica até o chão Só se rebola no carro velho, meu patrão Agora as picuzidas do pé, tamo junto e misturado Mas já comprei um carro velho, montei um paredão Agora a mulherada, só anda de carrão Ele é muito equipado, com meu paredão ligado Sem tela DVD, sem arco lecionado Sem beijão com o uso e muita cerveja gelada A mulherada fica louca pra entrar no legal Entra a mulherada e fica até o chão Só se rebola no carro velho, meu patrão Entra a mulherada e fica até o chão Só se rebola no carro velho, meu patrão Entra a mulherada e fica até o chão Só se rebola no carro velho, meu patrão Entra a mulherada e fica até o chão Só se rebola no carro velho, meu patrão Chama na pressão que está no pré-clas A palanca no paredão Chama mais um, mano Vai doceiro e não chega nem Ela pediu uma botada Com força e com talento Capitei sua mensagem Maluca no movimento Era uma barra de sacanagem Ela queria botadinha Então na varra Vê que ia dar Só catucadinha Vai, só catucadinha Bate, bate, levantamento Dando aquela encaixadinha Só catucadinha Só catucadinha Bate, bate, levantamento Dando aquela encaixadinha Só catucadinha Só catucadinha Bate, bate, levantamento Dando aquela encaixadinha Só catucadinha Só catucadinha Bate, bate, levantamento Dando aquela encaixadinha Aperta o freio no paredão Ela pediu uma botada Ela pediu uma botada Com força e com talento Capitei sua mensagem Maluca no movimento Era uma barra de sacanagem Ela queria botadinha Aperta o freio no paredão Aperta o freio no paredão E eu dava a catucadinha Só catucadinha Só catucadinha Bate, bate, levantamento Dando aquela encaixadinha Só catucadinha Só catucadinha Só catucadinha Bate, bate, levantamento Dando aquela encaixadinha Só catucadinha Só catucadinha Bate, bate, levantamento Dando aquela encaixadinha Olha o swing aí Meu parceiro Ronei, tamo junto, hein? Meu parceiro Bill Paredão Sub-Zero, hein? Chama no piseiro, menino Tá pisado em Negraus, hein? Pastor novinha, cadê o pastor novinha? Deve tá pegado Pastor novinha, cadê o pastor novinha? Deve tá pegado Ele não tá não Só sei onde ele está Ele foi progou, 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 progou Eu tá no beetorando Eu tá no beetorando O Chaco está no Teca 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 Eu estou bem O Chaco está no Teca 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 O Chaco O Chaco está no Teca O Chaco está no Teca O Chaco está no Teca O Chaco O Chaco está no Teca 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 O Chaco O Chaco está no Teca O Chaco está no Teca O Chaco O Chaco está no Teca O Chaco O Chaco está no Teca O Chaco está no Teca O Chaco O Chaco está no Teca O Chaco O Chaco está no Teca O Chaco O Chaco está no Teca